Estamos no lago da barragem do Zabubão, em Paramirim. Olha como o lago baixou bastante. Aqui temos a comporta da barragem. Há poucos metros de nós. Olha o tamanho do vazio e pensar que a água já esteve lá naquela marca. Há uns 15 metros ou mais de altura. Ela esse ano esteve naquela marca ali. Olha a marca. Dá uns 3 metros aqui acima desta posição. Vistos lá no mês de abril. Gastou toda essa água aí. Consumo humano pela embasa e soltando na calha do rio. Para planizar o rio Paramirim até Caturama e usar como irrigação. Porém, há muito desperdício. Nos últimos dias soltaram bastante água. Isso aqui, onde estamos andando, estava submerso. Hoje, estamos andando sob a ensecadeira. Aí, alguém irá perguntar qual o volume de água atualmente no lago da barragem. Ao certo assim, não sabemos, acreditamos que esteja abaixo dos 14 milhões de metros cúbicos. Abaixo do nível de alerta. É estado preocupante, para não dizer alarmante. Olha o sol, que beleza. Continua a soltar água ainda na calha do rio aí. Bem, para mim, no balneário, está correndo bastante água. Disseram que iria diminuir a vazão. Mas parece que até o momento, nada foi feito. E continua muita água descendo. Esse barulho é da bomba de captação de água da embasa. Para abastecer para mim e em outras cidades. Dia e noite puxando água. Já se aproxima o mês de dezembro. E a chuva que caiu foi fraca, fina, pouca. O rio Pará Mirim é água quente em Érico Cardoso. Desculpa. Está praticamente seco. Ninguém reza mais para pedir chuva. Olhem. É só secura. Tivemos muitos anos ruim aí. De estiagem prolongada. Esse final de 2019 Continua seco. Olha a sombra nossa. O sol. O sol. O sol. Estamos atualizando os dados Sobre a barragem de Zamubon e Pará Mirim. Breve mais novidades. Por enquanto, só desolação. Precisamos de chuva Para recuperar o nível Do nosso lago. Até mais. Nosso muito obrigado aí. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL